Já tá de M4, maroteando o marote, aaaaaaah, aaaaaaah, olha ele, olha ele, olha ele. Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? Soma Case tá com a novidade pra vocês, são 3 cores pra você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site pra abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Valeu, tamo junto e pra vocês, aí o clã de H2, comece! Soooool! Senhoras e senhores, playoffs eliminatórios aí da Neves, Doce Neve, campeonato internacional. Primeiro campeonato aí desse time da GodSense, com o brasileirinho aí, ó, taco na tela. E a GodSense vem de lado, felpeira, batindo mal. E ele, taco... Brasil! Este mapa é PIC da Isaac Bors. E a Isaac Bors vem de Shen, o Tião, Siú, o Stomp e o Mono. Nossa, tá... Pera, um x1 do mal, não tem muito tempo não do mal. Não tem tempo, não tem vida, não tem muita fé, eu acho, velho. A situação tá difícil, na verdade até que tem tempo, ele tá aí, ó. MT1x0. Isso aí é mais cegado, né, velho? Mais cegado, velho. Home Office é mais... Olha aí, ninguém tava olhando o Tião. Toma, Tião. Toma, toma, toma. Que isso, Lato? Opa. Que isso, Lato? Três kills pra ele. Já tomou a escaltada aí, o Seijin. 2x1, taquinho de scout, Felps de scout, virou a W, viu? Pros dois, aí esse scout virou a W, velho. Porque já tomou, eles não sabem disso. E tão indo junto, ó. Jogando como manda aí a cartilha do CS Gol Profissional Modern, hein? Os dois estão juntos, o Felps e o Taco, são os dois jogadores mais experientes. Eu não esperava nada menos que isso. E toma, que beleza, tá vendo? E do rolê. Então quer dizer que tu recebeu a pintada de graça? Não, cara. Você recebeu, né? Você e eu não. Hum, o Taquinho levou o dele, o do mal. Mais uma. Olha o Taco, olha o Taco. Que beleza, hein, Taco? Nossa, quatro kills, né? Que vai jogar aí. Sal versus Zen-se. Vai ser um bom jogo, né? Então, olha o Lato. Veio a flashzinha do Taco. Tirou o shield. O mono também se foi. O Lato pegou já. Duas kills. Ah, olha aí. Tava que isso. Tava dois, aí. 5x2, aí. Bom dia. O Jorginho, o Gabriel. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado pelos cinco meses. Olha. Vai transmitir os jogos da sal desse torneio? Cara, pode ser que sim. Pode ser que sim. E se você... Olha esse uniforme do... Ó, o Sejim tem um uniforme. O Stomp tem outro uniforme. Dá uma olhada nesse uniforme do... Que morreu, né? O Stomp. Olha o Sejim. Bom AW. Já acertou o Lato. Ele tá com seis de HP. Existe um mundo. O mundo acabou pra ele. 4x1. Tá no fundo. E sobra o do mal. Que fica ali, ó. De AW. Tá cobrindo a varanda. Ele fica do carro. Vem a entrada pela varanda. Eles vão agora tendo que segurar o fundo. A bomba está... Olha o do mal. Que isso. Vaque, hein? Vaque. O do mal ali. Só na noção. O taco... Opa. Olha. Já tem dois machucados. Eles eram de meia compra, não. Eles eram de compra inteira, viu? Eles resolveram forçar o round. For pro tudo ou nada. O Phelps vai passando. Ali, calmamente. Cai o Seijin. Cai também o Mono. Só sobrou o Siu. Vem Flash. Vem Smoke. Bomba sendo defusada. Não. E aí? Phelpera. Que beleza, hein? Que beleza. 5x1. Ponto do Brasil. Ponto da GodSense. Tá muito bem. O 3 desconecte o servidor. Aí ele tá de brincadeira. Eu fiz muita besteira essa... Tá bom. O Ouro 2 tá bom. Ó, o replay. O cara do replay chegou. Muito bem. Ó. Que isso, Lato. Calma. Que isso. Já chegou. Fez uma flash pra ele mesmo. Cruzou. Cabeceou. Matou os dois. O do mal. Tá só de olho. Tá errando muito tiro, hein? Do mal. Tá errando muito tiro aí, do mal. Deixou a molotov. Vai abrindo. O Silja. Agora o do mal acertou. Acertou. Aí fala dele. 4x2 aí. Só que o Lato e o do mal estão com pouco HP. Tem AWP. O Seijin. Tá perigoso. Vai garantindo o Plante pra ter mais dinheiro. No pior dos casos, o time do Isako. Os dois estão aí, ó. Só esperando. Se vem um retake por baixo. Por cima. Agora. Por baixo. Agora vai por cima. Aí, ó. Por cima. Já leva a bala. Aí, o Stomp e o Seijin tentam encaixar um spray, mas não encaixam direito. 16 de HP. Vambora, velho. Vambora. Cobra ele, velho. Cobra ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não deu tempo. Não deu tempo, cara. Não deu tempo, cara. Hum. Não acertou. Nossa. Ele marotou. Mas. 3x3. Marotadas de um lado. Marotadas de outro. O Felps já passou lá pra base TR. Só que aí caiu o nosso taquinho, que era a garantia do bombear. 3x2. O Felps já desistiu de fazer ali a passagem pro fundo. Vai olhando varanda, que não tem nada. C4 tá plantada. Tudo indica aí que a Isako Bors vem pra vencer o primeiro tempo. Os dois juntos não tem muito dinheiro, ó. MP, foda-se. Famas. E um sonho. Vem a smokezinha do Felps. Já foi uma HE. Será que vai pelo elevador? Será que vai tentar pegar alguma informação? O Bartinho, ó. Tá posicionado. Vem. Calmo. Mais uma vez. Esse backup matou o primeiro, não matou o segundo. Eles já viram agora aonde tá o Felps. E aí, 8x7 pontos deles, velho. O jogo da vida do palmeirense? Mais ou menos, velho. O jogo do jogador não era, velho. 9x8. Não, calma. Calma. Que isso? Que beleza do mal. Calma. 1x2. Meu Deus. Acabou as balas. F. Ah, não. Ah, não. Nossa. Calma, você tá com vida. Você tem vida ainda. Meu Deus do céu, velho. Nossa, cara. Tem que ganhar espaço. Tem que ganhar esse duelo também, Felpera. Nossa, deixou com 20. Vai abrindo. Já bagunçou bastante. O Felps agora mata o Seijin. Leva um mono. A B. Nossa. C4. Ah, que beleza, hein. O Taquinho passou. Opa. Beleza. O Taquinho passou. Conseguiu voltar do meio pro escuro. Fez o movimento certo aí de Lurker. Vai caindo o Tião. Só sobrou o Stomp. E ele tem aí, ó. O Taquinho. Ó lá. Ó lá. Só escutando, ó. Só escutando o delator aí. 12x9. Não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro. Você que odeia. Por um acaso você é torcedor que odeia o Palmeiras. Mano, você não sabe do que os caras escaparam, velho. 3x3. Forçamos o round. A W no do mal. Tem duas Eagles. O Seijin é o jogador que tá aí, ó. Em cima do altar. O do mal levou o Stomp. Agora, ó. É. Beleza. Olha que be... Ó. Ó. Que beleza. Temerência aqui. Estou puto e feliz. Queria o Mundial, mas estou feliz de não tomar Spank pro Bayern. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. E 3x4. No final, foi aquilo que eu falei. Perdeu de 1x0. Gol de pênalti. Que teve gente até que falou que foi discutível. Não teve umas oportunidades de gol. O cara é eliminado. Ele pode dar aquela entrevista de, putz, hoje a bola não entrou, sabe? Nossa, foi no detalhe. Ah, porra. Fico triste com a eliminação. Mas, sabe? Foi aquele lance, velho. Né? E o Smoke, inclusive. Cai o taquinho. Ficou difícil esse round. Opa. Opa. Se matou. Opa. 2x2. Tá 1 na B, 1 na A. O Lato tá com 3 de HP, mas tem um AW. Ele já escutou. Não tem distância ali. O mono, os dois estão de AW. Então, a vida do Lato, meio que tanto faz, saca? Ele puxa a AWzinha agora. Nossa. Será que acabou? 2x1, Bartinho e Lato eram 2x4. E aí, na avançada do Isaaco Bors, eles aí talvez tenham entregado esse último round e o mapa pro Brasil, velho. Vamos ver o Stomp. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Não tá muito confiante, acredito eu, que tá numa situação que ele já sobrou. Que nem o problema nem era dele. Tava 4x2. De repente, ele se vê numa situação difícil. Morreu. 16x10. O Felps sorri. É ponto aí, ó. Do Brasil e mapa do Brasil. Meu Deus. Meu Deus, cara. Porra. E começou. Vocês estão de brincadeira, velho. Nossa senhora. Obrigado pelos 4 meses. Perdão aí pelo vacilo. Olha o Tião aí, ó. Olha o Tião aí. Oi. Você é foda. Eu? Manda um salve pro Alan, meu melhor cunhado. Salve, Alan. Te assistimos todos os dias. Tamo junto, viu? Continue sendo esse cara foda e da hora. Que isso? Muito obrigado, hein? Sou muito grato por te assistir. Que isso? Muito obrigado. 3. Bomba plantada 2x1. E lá vamos nós, hein, senhores. Segundo mapinha, não perdemos nada. Não perdemos nada. 2x1. Lato e do mal aparecendo junto e cobrando. 1x0 para Godsen. Exclusivo do Pro Evolution Soccer. É, então eu imaginei, velho. Corinthians, Palmeiras. Tem vários que é o São Paulo, acho, também, né? 1x0 para Godsen, né? O Phelps tá só esperando com a galhar. Será? O Xiu vai olhando pra cá, pra cá. Pediu pra beitar pra ele, ó. Falou, mano, você beita aí pra mim. Eu fico aqui, eu tô maiado. Não fica de olho. Eu fico de olho aqui. Fica de olho, ó. Vai entrando. O Phelps, ele entrou com tudo. Achando o que tinha atrás do duto. O Xen leva 2. Fez a dele. Beitou, puxou. A bomba tá plantada aí, ó. E aí, olha aí, ó. Tá vendo? Ah, tem uma boa aqui, ó. Apesar de ter tomado HS, é uma boa kill. Cai agora o Stomp. O Mono já começa a ficar aí, ó. Com o Cucu na mão. Ah, Taquinho. Ah, Taquinho. O Lurker adiantado, Taquinho. Não pode, Taquinho. A bomba plantou. É a hora que o cara vai se mexer. Aí você se mexeu e o cara tava se mexendo. E aí a sua vantagem do fator surpresa vai pro espaço, velho. Ficou difícil pro Phelps, velho. Ficou difícil. Ele vai ter que ter sorte e talento e habilidade. Hum, e aí ele teve azar. Não, o Lurker, velho, ele tem que ser muito calmo, velho. Muito, velho. O Lurker, ele... Nossa, olha aí, ó. Molotov dentro do duto. Pra punir essa passada rápida do Phelps. Olha aí, ó. Já levaram o Felpera. 4x5. O Lurker, ele tem que ser safado, tá ligado, velho? Ele tem que ser, mano. Ele tem que ser aquele cara que você não acredita que ele vai tá lá. E aí ele tá, tá ligado? Ele tem que ser muito safado, velho. Foi uma só, hein? Uma só ali do mal pra cima do mono. Foi uma mono, né? 3x2. 4x4. O round fica bom, hein? O round, a gente tava com duas armas. Agora, de escola, arma o do mal. 4x4 com duas AK. Pegou mais uma aí, ó. Já conseguiu agora a arma de todo mundo. Porque tinha a arma do Phelps no bombe. O Phelps, então, ele levou a AK pro parceiro dele, que não tinha arma, poder jogar de arma, né? God, velho. 777QI aí, hein? Viu? Tudo planejado. Tudo calculado, velho. Ele foi lá, já deixou a arma. Falou, cara, ó. Vou deixar AK quando vocês chegarem no bombe. Vai ter uma casinha aí pros senhores, velho. 3x3. Ó, ó, ó. Era 3x4. O time da GodSanth tem uma excelente nuke. Só que, lembra, eles acabam, às vezes, dando uns vacilos nos After Plants. Nos After Plants aí. Só que agora o Seijin já não tem muito o que fazer. O Bartinho sobe e rasga. O Seijin. 4x2. 40 segundos. Aquele round pra cardíaco aí, hein? É aquele round que a gente vai entrar faltando 8 segundos pra plantar. Cai. O Phelps devolve ali pra cima do Seijin. A gente... Olha aí que trabalho do time da GodSanth. Time adulto, hein? Presente, velho. Presente. Nossa Senhora, que maravilha, hein? Seijin. Olha aí, ó. E já sabe do último, hein? Já sabe do último, já sabe. Vamos plantar, rapaziada? Ó, que belezinha. E tá aí, ó. Hum... O cara quer só morrer, velho. O Mono, ele ficou ali dando mó boi pra... Vai passando. Opa. Nossa. Nossa, eu acho que ele fez barulho. Ó lá. Fez barulho. Ué, falou. O cara tava na smoke. Meu amigo. Pelo menos o do mal levou foi logo 2. Ficou bom pra gente. Tá com a molotov em cima do cat. Vem smoke pro terra. C4 sendo plantada. Não, o Phelps... Cara, como é que o Phelps ia saber? Ele olhou, ele passou pela... Faltou, às vezes, a info dele falar. Pô, não tem ninguém. O cara pode tá na smoke. Mas ali você sabe porque você viu. E se você não visse? Aí você não saberia também. Vai dando dano. Calma lá. Tomou o Hs. Vai pedir a flecha, ó. O do mal, ó. Flechou. AC4 tá plantada pra nós. Cliquezinho. Vai tentar o defuso direto. Rasgado. Que beleza. Aí jogou legal, velho. Conseguimos matar... Aquele que precisava. O mono vai saindo 7x7. Tudo igual. Tá ali quase no pescoço do mal. 50 de HP, tirou. E toma. Toma. 3x5. Vão passando pro Duto. Agora termina de passar todo mundo. Não tem ninguém do time da GodSaint na B. Não tem. Apareceu agora aí, ó. O Felps que tá indo e voltando. Indo e voltando pelo Duto. Vai tentar plantar a C4. Já tá plantando. É uma... Agora fica um momento perigoso, velho. Porque 3x5. A bomba plantada, ó. O do mal se foi. Nossa. Aí o Siu Ju. O Siu aí matou do mal. Melou. O Lato. O Taquinho também tá com pouco HP. Nossa, velho. E aí? Vamos? Não vamos? Não temos kit. Tem um kit no Lato. Beleza. Aí, ó. Ó o Siu. O kit ficou, mano. O kit ficou. Não tem kit, velho. Aí, ó. Ah, meus irmãos. Nossa, velho. Abri a porta. Tão tocando terror já. O Taquinho. Não pegou a kill. Tem dois zoados. Meu Deus. Agora ele pega a kill. Um bem machucado do time da Isako. E um bem machucado do nosso time. 4x4. Olha o Taquinho. Levou os dois. Cai uma HE no pé do Tião. A C4 tá sendo plantada. Vão matar o Tião plantando. Agora o Siu devolve. Cai o Taquinho. É 2x1. Bartim no clutch. Clutch. Nossa. Tá muito longe, velho. Faltava 5 segundos, velho. Nossa. O Bartim, ele ficou lá do outro lado. Embaixo de sei lá onde tava. Na verdade, eu acho que o Bartim, ele tava evitando se os caras voltassem adulto, saca? Ele devia estar ali do cat olhando se os caras subiam adulto. O problema é que os 13x7 ainda existem. Aí, cara, eu sou muito mais os 7 de CT do que os 13 de TR. Muito mais, velho. Muito mais, velho. Não se desespera, não. Beleza aí, ó. Até o momento, 5x2. O importante aí é não perder arma. O importante, na verdade, é ganhar um round, né? E depois do mais importante que é ganhar um round, é ganhar um round perdendo uma arma. Se for perder, uma arma só. Todas as vezes que a gente viu a GodSend jogar na nuke, não é fácil, não, velho. A nuke aí é prorrogação, é 16x14. É sempre, sempre no limite, velho. 13x7. Foi avançando ali pelo miolo o Bartim do mal. Acabou que o Bartim morreu. O Stomp tá só esperando eles parar a mira. Até o momento, a C4 tá lá no bombe B. Aí o mono passou, matou o taco. Pegou a C4 pra plantar. Vai plantando, faz o Flake Plants. Aí, ó, o Felbs abre de um lado, errou o tiro, mas pelo menos evitou que a bomba fosse plantada. Vai dando o Flake Plants de novo. Não. Bomba plantada. 3x1. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Toma um pouquinho de dano e agora vai ser finalizado. Não conseguiu correr. NA. No round passado, eles não fizeram eco. Trouxeram duas armas. E agora... Os caras fizeram meio que... Agora eles estão puxando uma K. Opa, conseguiu o Lato pegar a kill e ainda sair com vida. O Taco só ouvindo aí, ó. O Tião, o Bartim consegue mais uma kill. Vai girando pra um lado. O Felbs leva o Stomp na Smoke. É 5x2 novamente. Mais um 5x2. A gente vem. É Mano o nome do cara? Não é Mano? Ah. Então Mano, velho. Perdão aí. Mano e Tião contra 5. Lá vem eles. O Mano vai quebrando as janelas. Deixa a Molot... O quê? Aí ele Molotovou, o que sabe, né? Chamou o Mano. Chamou a atenção pro Tião. Acerta agora ainda o Taquinho. 2x5 já conseguem tirar aquelas duas armas que a gente fala. Se os caras vão tirando duas armas, a economia vai ficando difícil de ficar sólida. E aí é empurrado pelo... Pense, mano. Eu não tô sentindo muita confiança aí nessa Nuke, velho. É sempre... É sempre, mano. Muito, muito, muito tensa essas Nuke da GodSense. Ó. Tá esperando. O do mal tá só ali, ó. Ó. Acerta agora. Falou C4 aqui. Ai. Beleza. 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 Olha o do mal. 3 kills pra ele. Que beleza, hein? Eco deles. Vem pela rampa. O Taquinho já falou corre. O do mal já acerta o primeiro. Não acerta. Nossa, vamos comer o... Nossa, aí comeram o do mal. 3x3. Pegaram uma AW e uma M4. O Taquinho devolve. Os caras se crescem, velho. Eco... Eco Glocks. Os caras se crescem. Vê que tem um AW ali dando... Parece... Porra. Os caras vão pra cima. Não querem nem saber de nada, não. E agora, hein? E agora, hein? Olha o mono, mano. Meu Deus. Meu Deus. Os 1x1, mano a mano. 7 segundos. Olha onde tá o Taquinho. Tá lá na casa do caralho, velho. Nossa, ele tá subindo pela rampa. Tem Eagle apenas o mono. Ele nem tem colete. Talvez, ó. Ele vai se escondendo dentro da casinha. Vai ficando sem muito tempo. Taquinho não tem kit. Não tem kit. Não sei se tem kit no bombe. Ele vai vasculhando tudo. Vai ter que cair, ó. Ele vai lentamente. Pega o kit. Prostam fake, Taquinho. Prostam fake. Beleza! É isso, velho. Nossa, saved. Nossa. Espero que dê tempo aí pro do mal. Tá vendo, ó? O round passado, ele salvou de AW. Agora, ó, ele já tá de M4. Maroteando o marote. Ah! Ah! Olha ele. Olha ele. Olha ele. Nossa! Com requintes de crueldade do mal, velho. Que isso? Pra trazer aí a tua... Caço, cara. Sério mesmo. É, são coisas que eu não consigo entender. Dois caras de M4. E eles têm dinheiro pra duas AKs, velho. Saca, velho? Qual é a lógica, velho? Qual é a lógica disso, velho? No último round, velho? Qual é a lógica, velho? Que sem colete dois. Que sem colete dois. Os caras tá sem colete dois. Não é... Não pode ser essa lógica, não, velho. AK é AK, irmão. AK é AK, velho. Olha lá, Zico. É. Já levaram um de M4. Aí. O Tião se foi. Talvez, se tivesse de AK, tinha matado o Felps. Zico com quatro de HP. Fala dele. Né? Agora. Eu não tô nem... Hum... Nossa. Calma. 3x4. Hum... 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 Meu Deus. 3x2. O Felps tá com quatro de HP ainda. Levaram o taquinho. Cai agora o lato. Meus irmãos. Cês gostam de overpass, velho. Meu Deus. Tá jogando muito bem. Bartim, lato, felpeira e taco. Brasil. Toma. 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 Beleza, hein? Já foram duas eliminações. O lato passa o trator no mono, no mano. 5x2. Aí é importante fazer o pistol e ainda não deixar plantar, se possível, viu? Se possível, porque a Isaacu Borges vem de Tião. Mano. Shen. Se o estompe. Uuuu. O Tião tá com 9 de HP, eles vão sonhando. O Tião, inclusive, é o homem da C4, vai passando aí pro parquinho. 0x0 é só o pistol. Neto. Obrigado pelos 4 meses. O Giovanni. O Orgunx. Juliano. Tamo junto, viu? O 0x0 é o 0x38, o Chanderson, o Oberon, o Oberon Kenobi, o Red FPS 1. Tamo junto. Não tenho jogado CS desde 1.6, mas acompanho a live pela companhia. Tamo junto, viu? Um abraço pro brasileirinho que teve que emigrar pra Europa pra conseguir trabalho com dignidade. Tamo junto, viu, velho? A todos os guerreiros aí que tiveram, né, velho? Que abandonaram o nosso país pra tentar aí uma vida mais digna aí, né? No velho mundo. Olha aí, ó. Ó a merda. Os caras acharam o plant. O taco já ficou ali meio magoado. Cai agora o Tião. Cai, o Siú. E eles conseguiram fazer um campeonato que a gente não conhecia, mas a gente tá gostando bastante, velho. É um campeonato aí que entra pra nossa lista aí de campeonatos legais, velho. Se tiver outros times brasileiros aí jogando na Europa, até mesmo a God Sand for jogar outras edições aí, é um campeonato firmeza, velho, né? Um por um. Só que o Tião e o Siú acabaram ficando bem suados, velho. O Siú vai passando na Smoke, ó. Passou na Smoke, fez a troca agora, ó. Nossa, ele ainda deu 80 de dano. Acertou 3 tiros, 2, sei lá, pra cima do lato. 2x0, 3x4, round importante. Ah, esse campeonato ele tá bom mesmo. Ah, esses times... Vocês acham... Aí é que tá, velho. Vocês acham que time bom... Ó, eu vou fazer uma comparação que é a seguinte, velho. O CS, ele é muito legal de assistir. Por quê? Porque o CS, ele é um jogo que muita gente joga e joga bem. Saca? O CS, ele te pune. Ele pune a burrice. Ele pune. Olha aí. Calma. 4x2. Tá aí. Que beleza. Fecha agora, ó. Ele vai fazer a smokezinha, não fez. Vai fazer, não fez. Agora ele já faz, logo é a kill. Segunda. Terceira. Quarta. Que beleza. Faz seu nome lá, tu. Faz... Ah... Faz fazer uma smoke aí pra ele mesmo, ó. Faz a smoke pra poder sair o taquinho com a flecha do do mal. Mata. Quer dizer, o taquinho morreu. Olha a Tech-9 que ele roubou no último round. A importância da Tech-9. Olha aí. 3 kills pro lato, hein. No último round, você falou que ele era guerreiro do Eco. Mas no round armado, ele também vai vindo bem. O Siu... Toma. E aí, Tech-9 iniciado aí o time da Isako Borges. 7x0. Você já falou, tem aqui. Chegou o lato, guerreirão do Eco. É meu, é meu. Nossa, agora o Felsolo é meu. Corri. Agora, achei a kill. Achei mais uma. O último tá aqui. Tá comigo. Tá comigo. Me ajuda. Me acorde. Me acorde, ó. Me acorde. E aí foi embora o mano. Vão todo mundo pra cima dele. 8x0. A gente tá ali só de olho. Calma. Tem que lembrar que tem... Ó. Ah, fi. Aí agora bagunçou, velho. Ó, bagunçou. Legal. O Bartinho não vai conseguir se movimentar sem ser esparrado. Ó lá. Ele vai ter que abrir a porta. O cara vai escutar, ó. Escutou. Já tá de olho. Já virou aí todo mundo, ó. Ou não. Não. Não ouviu. Calma. É os dois com pouca vida. Bartinho. Será que tem? Será que não tem? Ele vem. Tem Molotov. Tem Fresh. Tem Kit. Tem um sonho. Vem, amor. Aprende essa daí, ó. Aprendeu? Já foi Molotov no Bomb. Vai olhando a direitinha. A esquertinha. Vai olhando a central. Vai chegando aí, ó. Pra olhar o caminhão. Tem pra lá. Tem pra cá. Tomou aí na nuca. 9x1. Ponto. E é round de quebra aí de novo, aí. Pro time da God Sand. Ganhando esse round. Não tem dinheiro. O Zaku. Feijinho. Nossa. Aí o Sil não tinha smoke. Pra se apagar. O do mal aproveitou a situação. Taquinho leva. O Shen. 4x3. O round ficou bom aqui até o momento. O round. Vantagem nossa. Tamo posicionado. De forma. Né. Mais. Passiva. O Tião tá procurando aí uma kill. O Stomp também. Taquei. Ó lá. Aí o Taquinho, mano. Aí o Taquinho procurou demais, né. O Taquinho procurou demais ali, velho. O do mal tá bem escondido. Tá numa posição pra olhar a ligação. Se sai, ó. Ó. O mano vai chegando pela ligação. A porta tá aberta. Faz a kill do mal. Pega vantagem. Os outros dois eram pelo sapão. Tão cravado agora. Vai plantando. Olha aí, ó. Chamou atenção. Mata um. Mata dois. Felpera neles. 11x1. E quitei. Ah, meu irmão. Eu lembro muito bem. Eu joguei duas partidas só ontem, velho. Ganhei as duas. E aí foi bem isso mesmo, velho. O cara tomou. Que fake nada, velho. Que fake nada. Mingau. Ele sabe. Eu sei. Ele sabe, velho. Meu amigo. Foi o último jogo. O último jogo. Eu entrei e falei assim. Nossa. Eu preciso ganhar pra fazer 17 vitórias. Ou é hippie. E aí. Eu fiquei até meio tenso, velho. E aí eu fui fazendo gol atrás de gol, velho. Gol atrás de gol. E aí fiz um 6x1. E o bicho quitou, velho. Atores contratados. Que atores contratados, cara? Ah, meu Deus. Mano. Vocês acabaram. Vocês acabaram com a GodSense. no papinho de 11, 11, 11, 11, velho. Nossa, velho. Olha aí, ó. Ó. Morremos de costas. 11 a 4. Vem a entradinha. É só o Siú. Já tá ouvindo as marteladas. Toma o Felps. Beleza. Ah, é nossa. Aí. Calma. Não. Achei que ia matar. Não matou. A bomba tá plantada. 3x3. Temo, cara. Temo dinheiro. Temo, quer dizer. Temo arma. Vai o Tião. Vai o Mano. 1x2. É o Seijin. Ele tem um sonho. Só que o sonho dele. Calma. Calma. Deload. Vem smokezinha. Ele tá procurando ali. Faz a smoke. Ele não tem kit. Vai defusando. Mas tá sem kit. Vai na Zone Way. Ó. 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 O Bartim sacou. Humiliado. 14 a 4. E agora? Talvez se eu for mais sagaz, eu vou melhorar. É o primeiro passo, viu? É o primeiro passo. O Bartim já leva 2. O primeiro passo é aceitar. Né? 15 a 4, velho. Olha. E vai aí o Tião. Vai lá. Mano. Ah, vamos esperar aí que a gente consiga ver a flash. Vem pra um lado. Vem a trade. Trade. Da trade. Da trade. Da trade. Trades de todos os lados. 2x2. Ah, é nossa. C4 plantada. Felper e Taco. Cara, o mínimo que eu espero desse time é que o Felps e o Taco consigam fechar o mapa 2x2 com a bomba plantada. Eu não espero todas as coisas do mundo, mas eu espero que o Felps e o Taco fechem o 2x2. Eu acredito muito nisso. Cai aí o Seijin. Tá vacilando, velho. Que tava vacilando. Sim, x4, a vantagem. Opa! Nossa, que round pra você errar seu Smoke, velho. Que era só a única coisa, velho. Mano, nossa, velho. Era a única coisa que ele tinha pra... Era a única carta que ele tinha na manga. Era a Smoke, velho. A Smoke bateu, foi pro lado e junto com a Smoke foi o sonho do rapaz, velho. Acabou, velho. Acabou. Aquela Smoke foi tipo o sonho da Isaac Borges indo de base, velho. E tá aí, hein, senhores. Acabou o GOT116, Isaac Borges eliminada, F5. Um bom time, né? E tá aí, hein, senhores. E tá aí, hein, senhores. E tá aí, hein, senhores. Obrigado.